Música Qual a importância de um espaço, de um momento como esse, para que todos estão aqui na democracia, para pedir as suas melhorias, enfim, qual a importância desse espaço, desse momento? Um espaço muito importante, principalmente para as cidades e para a população que se faz presente aqui no dia de hoje, haja o visto que são 23 cidades, contando com o Boqueirão, que estão presentes nesse espaço, validando e demonstrando através das suas prioridades, o que é mais importante para as suas cidades, para que o governo do estado possa estar executando, se planejando, para que cada dia as cidades e a Paraíba tenham condições de vida melhores. Esse é um momento que o governo também mostra a prestação de contas para as pessoas e até para o último orçamento que aconteceu. Isso é bacana, porque a própria população fica sabendo de tudo que foi feito, tanto na sua cidade como em outros municípios também, em cidade, enfim, né? Esse é o momento onde todo o governo presta conta do que foi investido ao longo do último ano, daquilo que foi demandado em 2014, para ser executado. E tem um diálogo franco com a população, todo o governo, o governador estará presente, fazendo mais uma grande festa da democracia no dia de hoje aqui em Boqueirão. Parabéns, mas vai viver o trabalho. E esse orçamento democrático foi criado pelo governador Ricardo Coutinho, que vem dando certo e está dando certo, né? É, parabéns para a população principalmente, porque ela tem sido a maior protagonista desse processo e vamos em frente fortalecer cada vez mais esse caminho que é tão bom para a Paraíba e para os paraibanos. E só uma observação, que vocês fazem uma prévia do orçamento democrático, eu acho muito interessante, porque tem um mediador ali para isso, porque tem muita coisa que a população que está lá para pedir acha que é obrigação do governo do estado fazer. E às vezes é uma coisa que é do próprio município. E acaba queimando algumas prioridades, né? É justamente essa prévia para poder escolher as melhores e que de fato seja uma responsabilidade do governo, de fato, né? É verdade. Nós, há dois meses, aqui na terceira região, especificamente, iniciamos as reuniões preparatórias, que são processos onde é pautado para as cidades a organização do momento. O que é de prioridade do estado e o que é de demanda do município para que não seja direcionado aquilo que não é competência do estado e que as cidades possam se organizar e vir para dentro do espaço, compreendendo e participando melhor, inclusive. E acaba queimando um cartucho. Obrigado, mas por ver. Obrigado, estamos à disposição. Patrício Campos, para a TV Agora Paraíba. A TV Agora Paraíba.